Bem amigos, Copa do Mundo, as meninas do Brasil, estreia, que bacana, 3x0, 3 gols da Cris. Ana tá aí, está feliz, está mais tranquila. Estreamos, né Galvão? Todos. Uma bela estreia do Brasil. 3x0, importante pelo saldo, mas mais importante até, com função do adversário, ganhar confiança. Vem aí a Austrália e a Itália. Com a Austrália perdendo na estreia, com a Itália abaixo do Brasil, Brasil com a artilheira da Copa do Mundo. Um grande começo para a moral mesmo, né Galvão? Porque o jogo contra a Austrália vai ser pedreira. Você falou, tem chance até de ser surpresa e sair em primeiro? Vou fazer uma aposta com você. Saí em primeiro. Fechado. Tá bom? O que você acha? Se passar em primeiro, o Galvão vai fazer as oitavas. Ah!